Terminando o roteiro romântico com a Aline Aqui é o último lugar que a gente dormiu, esses 10 dias de viagem Um poço de combustível, que nem tem combustível mais, é só uma churrascaria E um pátio grandão onde os caminhoneiros param pra dormir Agora já tá vazio, né? Porque eles saíram antes da gente Saíram cedo Aqui tá nossa casa, nossa residência E agora pegar a estrada e voltar pra São Paulo Falta pouquinho, só 220 quilômetros agora Então daqui a pouco a gente vem cá Foi o roteiro romântico de escalada Passamos por Canela, Gramado, escalamos em Canela, escalamos em Caçapava do Sul Caçapava não Gruta da Terceira Légua, em Voti Ontem tentativa de escalada com uma queda gigante em São Francisco do Sul Mas tá valendo agora Estrada Daqui a pouco São Paulo Estrada Amém Estrada Estrada Amém Estrada A